Cheirinho de peixe Você é tão chato Vamos ao ataque O poderoso tubarão persegue sua presa Quer ver um truque? Cuidado, vamos lá Não vai me pegar Vou mostrar a eles o túmulo aquático Vou mostrar o que está no lugar . 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 Tchau.